A chuva ele mandou, Senhor, e ele vai mandar para apagar aquele fogo lá. Eu implorei, Deus, que ele mandasse chuva, Senhor, misericordioso, e ele mandou. Eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. E não há de me desaparar neste momento, Senhor. Este momento de angústia, vendo a ferramenta de trabalho queimar lá, do nada, do nada. Eu não posso destravar porque está tudo travado. Está tudo travado lá. Guita roda, caú, não pode fazer nada. Só posso, meu Deus, que ele mande água, Senhor. Que ele mande água que pague esse fogo. Que ele mande água que pague esse baú, que eu não quero te perder. Bom, que dia é chuva, ó. Graças a Deus, Deus mandou a chuva. Pagar o carro, eu tô com o carro. Você tem pé. Você pediu e eu vi, cara. Eu vi te pedindo. Minha pé prevalece. Porque eu acredito no meu Deus. Olha, eu pedi a chuva, olha. Eu mando a chuva. Então nós temos que ter fé. Nós temos que ser humildes. Quando meu povo ora, não há tormenta que faça desvanecer. Essa confiança em Deus e seu poder. E se chegue de fé. Quando decide creer o que prometeu. Que ele pode fazer. Ele pode fazer. Que ele pode fazer.